Fala galera, tranquilo? FV Drone fazendo mais um voo aqui na cidade de Olímpia. Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos maiores parques aquáticos da América Latina. Confira aí pessoal. Termas dos Laranjais Olímpia. Vamos lá então pessoal, vamos fazer esse voo aqui, hein? Nesse parque bacana, aqui nós estamos no Termas dos Laranjais, o parque aquático, o primeiro do Brasil e da América Latina. Esse parque aqui é o quinto mais visitado do mundo, tem mais de 55 atrações. E nós vamos sobrevoar ele aqui e vamos mostrar essas atrações pra vocês, hein? Vamos dar uma chegada aqui. Essa piscina aqui é uma piscina bem bacana. Ela é uma piscina que ela fica soltando uns jatos assim de massagem em volta dela, em volta dessas bolinhas aqui, ó. Que você vê no meio. Lá atrás tem um toboágua, tem um bar aqui, ó. Todas as águas aqui são termais, né? Então ela varia de 26 a 38 graus. Então é muito bacana aqui. Você vê o parque, o tamanho desse parque ele tem 300 mil metros quadrados de área. É grande pra caramba, pessoal. Ele é abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani. Que abastece aqui, ó. Bacana, hein? Aqui é o parque das crianças, ó. Parte infantil aqui. Nós vamos dar uma olhada. Tela no fundo e vamos voltar, hein? Vamos dar uma chegada aqui, ó. Você tem toda a parte da área infantil. Você tem uns toboáguas mais pequenos, né? Essa parte aqui onde tem o logotipo do parque aqui, onde ficam uns... Tipo uns chafariz, uns... Uns chuveiros, assim. Bem legal. Subindo essa escadinha aqui, a gente tem uma entrada pra um rio. Que dá uma volta aqui pelo parque. Esse... Esse riozinho, ele vai até lá no fundo ali, ó. Passa aquele... Aquele vulcão ali na frente. E ele é bem rápido, pessoal. Tem um jato aqui. Você vai... Por inércia aqui, ó. E onde tem essa estrutura aqui, ó. Tem onde o pessoal fica surfando. Aí quando o pessoal surfa aqui, eles caem... Dentro do riozinho e dá a volta. Pelo riozinho aqui, ó. Acaba fazendo uma junção aqui. É bem legal. Olha o tamanho desse riozinho, pessoal. O parque, ele abre 365 dias no ano, né? Porém, com o Covid, né? Então, tá... Tá sendo balanceado aí as datas aí. Uma hora fecha, tal. Mas logo, logo vai superar isso aí. Vamos acabar com essa doença terrível aí. Galera, aqui... Nós temos a montanha russa. Já viu a montanha russa aquática? Normalmente, as boias começam lá em cima pra você descer, né? Essa aqui é o contrário. Ela começa de baixo pra cima. Um jato super potente aqui. Ele vai te jogando lá pra cima, lá, ó. Aí você faz todo esse percurso. E vai rasgando. Tá vendo? Ele vai dando uma volta aqui, ó. Tem uma queda aqui que ele... Sai rasgando aqui, pessoal. É bem legal mesmo. Aí no final tem esse aspiral aqui. E é legal, hein? Nunca tinha ido... Tive a experiência de ir na montanha russa aquática. É bem legal, pessoal. É bem diferente, hein? E aqui é o toboágua. Tobogã, né? Tobogã, não. Tobogã, pô. Olha lá, ó. Olha o tamanho, pessoal, desse tobogã aqui, ó. Cara... É bem alto aqui em cima, hein? Vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Pra vocês terem mais noção. Olha que bacana, pessoal. Você desce aqui num pau só. Vamos dar uma chegadinha aqui pra frente. Aqui do lado direito, ó. Tem um outro toboágua aqui também que você vai rasgando aqui, ó. Cara, os toboáguas aqui é tudo muito grande, cara. É tudo muito... É top aqui. O negócio é bem bacana mesmo. Aqui na frente a gente tem uma rampa. Vamos dar uma chegada aqui, ó. Mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal, a rampa. Legal, hein? Aqui embaixo você tem onde o pessoal vai andando aqui por baixo. Tudo bem arborizado. Tudo... Cara, muito legal aqui. Vamos dar uma chegada aqui pra frente. Aqui pro lado direito, pra esses coqueiros, é uma entrada, né? É a entrada onde faz a conexão com o hotel aqui. E pouquinho pra frente tem... É como se fosse um mini zoológico. Onde tem uns animais ali. Eu não quis chegar muito perto ou filmar. Porque... Pode atrapalhar. Os animais não gostam muito do barulho do drone. Então eu não quis atrapalhar, não. Essa parte aqui é bem legal. Aqui é das boias. Aqui é um boia com rio. Parece aqueles boia cross. E essa parte aqui, pessoal, é uma parte nova do parque. Vamos dar uma chegada, uma conferida aqui, ó. O que que é isso aqui? Estão construindo alguma coisa ali, ó. Uma nova atração. Aqui eles estão sempre inovando. Sempre fazendo... Reformas. É... Você não vê as coisas muito... Destruídas, igual outros parques aí que você vai. Tá tudo meio... Esquisito. Olha, pessoal, que bacana, hein. Essa atração vai ser, hein. Olha lá, um barco. Um barrilzão ali, ó. Vai ser bem legal, pessoal. Aqui é bem caprichoso. E aqui, ó. Essa estradinha aqui é nova. Pelo menos da outra vez que eu vim, ela não tinha essa parte aqui. E vamos dar uma conferida aqui pra frente. Deixa um pouco mais alto aqui pra dar uma olhada. Tem um para-raio aqui do lado direito. Tem sempre que ficar de olho pra ver se não tem nenhum fio. Não tem nenhum obstáculo aqui pra... Só poder atrapalhar a gente. Vamos chegar aqui embaixo. Olha só, pessoal. Esse parquinho aqui é infantil. Top, top, top. Vou dar uma chegada aqui, ó. Dar um zoom aqui. Olha que legal, pessoal. Molecada pira aqui, ó. É muito bacana, hein. Muito bem feito. Muito estruturado. E olha só o tamanho desse toboágua aqui que fizeram, pessoal. Vamos dar uma chegadinha lá, ó. Olha só que legal. Olha, ele é alto, hein. Tem umas estruturas bem altas aqui. Vamos dar uma chegada aqui. Bem pertinho. Olha só o caminho aqui que você faz aqui, ó. Que legal, hein. E tem uma daquelas... Aquele toboágua que também você desce num pau aqui, ó. Que é bem essa... Cai bem dentro dessa piscina aqui, ó. Aí, pessoal. Ainda tem bastante verde aqui pro valor. Opa, passou alguma coisa aqui, hein. Toda hora tá passando aqui. Porque tem muito verde, então tem muito pássaro. Mas muito legal. Agora vamos voltar aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha. Sobrevoar por cima daquele... Daquela atração que estão construindo. E vamos chegando aqui, ó. Aqui também deve ser alguma coisa que eles vão... Alguma atração que eles vão começar a construir, ó. São 300 mil metros quadrados de áreas. É... É bastante... Amplo aqui, pessoal. Então... Vai ter coisa pra caramba pra fazer aqui ainda. Vamos dar mais uma chegada aqui, ó. Do lado esquerdo. A parte do rio aqui, onde tem as boias... Boia-cross aqui, ó. Aqui tem uma piscina olímpica. O pessoal aqui quer dar uma abraçada aqui. Dar uma passada nessa... Atração aqui. E do lado aqui, nós temos uma praia artificial. E é uma praia bem legal, pessoal. Olha o nível da praia. Vamos dar uma descida aqui, ó. Um pouquinho. Mostrar um pouquinho mais de perto aqui. Olha que legal, pessoal. Aqui a gente tem mais um riozinho aqui, ó. Cara, é piscina que não acaba mais aqui. Com 55 atrações... É muito grande. Se eu fosse mostrar detalhado aqui... Cada atração... Tanto por cima quanto por baixo... Ia ficar umas duas horas esse vídeo aqui, hein. Olha que legal. Essa parte aqui também... É uma parte que eu acredito ser bem recente também, ó. Aqui, ó. Outra praia artificial. Duas praias aqui. Bem bacana. Vou dar uma chegadinha aqui, ó. Parque essa hora também tá fechado. É bem cedo. Fiz o vídeo bem cedo também pra... Pra ter um pouco mais de segurança, né. Respeitar as regras de voos. Olha aí, pessoal. Que legal, hein. Já tão preparando tudo agora cedinho. Daqui a pouco, a hora que abrir o parque aqui, lota. Olha aí, ó. Olha os detalhes, arrumação. O parque é sempre impecável, pessoal. O parque é muito bem estruturado. É... Não só agora por causa do Covid, mas... Antes o parque já era bem... Arrumadinho, limpinho. Organizado. Você não vê... Bagunça no... No local. É tudo muito bem cuidado, pessoal. E de parabéns aí do Termas, os Laranjais aí. Vamos chegar aqui mais um toboágua. Você vê que não acaba, pessoal. É um toboágua atrás do outro. Esse negocinho aqui, ó. Do lado direito, aqui é um negócio que você vai girando. Com os jatos d'água bem forte. E... Só a pressão do jato vai girando eles aqui, ó. Esse aqui é mais um toboágua novo aqui, ó. E esse é bem alto também, pessoal. Todos aqui tão... São bem altos aqui, ó. Dá uma panorâmica aqui, ó. Ali atrás ali é uma rede de hotéis também. Você tem ali a estacionamento. Vamos dar mais uma chegada aqui por cima. Vou mostrar pra vocês aqui a altura desse toboágua também. Olha aí, pessoal. Olha a altura desse toboágua aqui, ó. Tem coragem? Deixa nos comentários aí. E vamos dar uma geral aqui. Vamos ver aqui o que a gente passou. Vamos dar uma olhadinha aqui pra cima. Acho que nós conseguimos ir em tudo aqui, ó. Agora vamos dar uma rasgada ali pra frente. Passar uma geral aqui. Vou dar uma acelerada aqui no drone. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Parece que nós estamos aqui sobrevoando, hein. É bem legal. Essa aqui, ó. É uma rede de hotel. A maior rede de hotelaria do Brasil. Que é dessa rede Windham. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Bateria já tá pitando aqui. Já tá acabando tudo aqui, pessoal. Vamos dar mais uma chegada aqui. Vou mostrar pra vocês aqui em cima. Olha que legal, pessoal. O hotel aqui, ó. Você tem a parte de piscinas aqui do hotel. Que é muito bacana. Também tudo água termal. E é isso aí, pessoal. Vamos acabando o nosso vídeo. Que a bateria também acabou. Um grande abraço. Fica com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.